E o meio ambiente, que é uma preocupação de todos, né? Todos, não tem como se preocupar com isso. Olha essa situação. Os moradores estão preocupados, aqui da nossa região, com um cano que está despejando água em um riacho que tem ligação com a Lagoa da Conceição. A pergunta é, será que é esgoto? Essa é a principal preocupação. Nossa equipe foi lá conferir de perto para saber que cano é esse aí. Vamos ver. Famílias que moram no condomínio Saulo Ramos, que fica no canto da Lagoa, reclamam dessa situação que vem acontecendo nos últimos 30 dias. Pelo celular, os próprios moradores flagraram o despejo de uma água escura e com odor. A água desemboca no córrego que passa nos fundos do condomínio residencial. Esse aqui é o esgoto despejado na Lagoa. Esse resto aqui, logo em seguida, já vai desembocar na Lagoa. A preocupação de quem mora na região é de que a água esteja poluída. Muitos animais já foram encontrados mortos por aqui. Outras espécies que antes viviam nessa área verde estão desaparecendo aos poucos. Sumiram sim. A gente tem foto de lagarto morto. A gente tem tartarugas que sumiram. Paca que sumiu. Até na própria guarita ali existem umas marrecas ali. Elas também sumiram. Tem só uma. Existiam cinco. Então estão faltando quatro. Porque, obviamente, ingeriram essa água totalmente poluída e acabaram morrendo. O cano que joga os dejetos vem de uma estação elevatória da Kazan, que fica bem ao lado. Nesta segunda-feira, nossa equipe esteve no local. A água não estava mais sendo jogada no córrego. Mas a preocupação é de que a situação volte a se repetir, trazendo mais danos ao meio ambiente. O que aconteceu aqui é difícil até de ser reversível, né? Porque vários animais morreram. Muitas crianças brincam aqui ao redor do córrego. Esse córrego é um córrego que desemboca na Lagoa da Conceição. Então toda essa poluição, toda essa incompetência da Kazan foi parar dentro do córrego, dentro da Lagoa da Conceição. Essa foto mostra que uma equipe da Polícia Militar Ambiental esteve no local nesse fim de semana. Os moradores também flagraram vários caminhões e carros da Kazan na estação elevatória. Nossa equipe procurou o comando da Polícia Militar Ambiental. Fomos informados que a equipe esteve no local no sábado. Os policiais notificaram a companhia em busca de respostas e a documentação do funcionamento da estação. A expectativa é de que a Polícia Ambiental tenha uma resposta do andamento dessa fiscalização nesta terça-feira.